É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Quando dizemos que algo está certo ou errado, estamos fazendo a pergunta de uma maneira moralista. Eu não olho para a vida pelo ângulo da moralidade. Para mim, a questão é apenas se isso funciona ou não, porque uma vez que viemos aqui como vida, toda vida, não apenas a vida humana, toda vida está aspirando a se tornar uma vida plena. Sim? Uma minhoca quer ser uma minhoca plena, um inseto quer ser um inseto pleno, uma árvore quer ser uma árvore plena. E é claro, um ser humano está aspirando a ser um ser humano pleno. Mas nós sabemos claramente o que é uma minhoca plena, o que é um inseto pleno, o que é uma árvore plena, mas não sabemos o que é um ser humano pleno. Seja o que for que você tenha se tornado, ainda existe um anseio dentro de você para se tornar algo mais, não é? Então, obviamente, você não sabe o que é um ser humano pleno. Então, quando você nem sabe o que é um ser humano pleno, como é que você ainda se coloca para dormir? Veja, qualquer tipo de entorpecente significa que, de alguma maneira, você está suprimindo a vida. Aquele que sabe como administrar seus próprios pensamentos e emoções, se você soubesse como manter seu pensamento e emoção do jeito que quer, você ficaria radiante ou tenso ou infeliz? Ou o quê? Eu estou perguntando, isso é uma pergunta. Se seus pensamentos e emoções aceitassem instruções suas, naturalmente você não se manteria no mais alto nível de prazer e experiência? Você se manteria, certo? Então, se você estivesse no mais alto nível de experiência interior, você gostaria de diminuí-la com álcool ou drogas? Não. Então, agora, nossas mentes estão em um estado em que estão causando uma enorme quantidade de estresse e infelicidade? Você quer um alívio, pelo menos no fim do dia? Se você beber, durante o dia será rotulado. Então, pelo menos quando vai para casa... Há um mês, eu estava em Nova Iorque com um grande grupo de pessoas e perguntei qual a porcentagem de pessoas na cidade de Nova Iorque que pode se sentar à noite em paz. Não precisa nem ser em êxtase, apenas em paz. Sem sequer uma taça de vinho. Eu estou tratando uma taça de vinho com uma dose mínima? Elas debateram e disseram... 5%. 5% das pessoas podem se sentar em paz à noite sem sequer uma taça de vinho. Eu estava em Londres. Entre um grupo muito proeminente de pessoas. Eu perguntei a elas que porcentagem de pessoas em Londres pode se sentar em paz sem sequer precisar de uma taça de vinho. Elas disseram menos de 1%. O que eu quero dizer é que o mundo inteiro está chegando lá. Você sabe por quê? Simplesmente porque o intelecto humano está ativo como nunca esteve antes. Nunca antes, na história da humanidade, uma quantidade tão grande de pessoas pôde pensar por si mesmas. Antigamente, seu sacerdote, seu sábio, sua escritura, seu guru, alguém pensava por você? Você não devia pensar? Em muitas culturas, se você pensasse, eles arrancavam a sua cabeça? Se você pensasse por si mesmo, para além do livro que estava lá, eles geralmente arrancavam a sua cabeça porque você seria um incômodo, sim ou não? Mas pela primeira vez na história da humanidade, mais do que nunca as pessoas estão pensando por si mesmas? Quando você começa a pensar por si mesmo, a menos que algo seja logicamente correto, você não consegue engolir aquilo, não é? Algo chega até você, a menos que faça sentido, você não consegue engolir e digerir, não é? Mesmo no pior tipo de discussão que acontece entre as pessoas, você está assistindo ao debate presidencial e tudo mais, no pior tipo de discussão que acontece, para aquela pessoa aquilo faz sentido? Sim ou não? Em casa, marido e mulher, há uma discussão. Os dois pensam que o outro é um absurdo, mas internamente para eles faz sentido o que eles estão falando, não é? Então, a menos que seja logicamente correto, você não consegue engolir. Então, quando isso acontece com você, o que está acontecendo no mundo, já aconteceu com você e está acontecendo com a nova geração de forma ainda mais intensa, é que os céus vão desmoronar. Não é um pequeno acidente? Os céus estão desmoronando. Nesta geração, embora o céu já esteja desmoronando, as pessoas estão de alguma forma tentando mantê-lo ali, mas estou lhe dizendo, seus filhos vão derrubar o céu se ele não cair. Porque é assim. O que tem no céu? Vamos olhar para isso. Veja, no céu hindu, a comida é muito boa. Também tem bebida. Então, se você gosta de comida e bebida, você deve ir para o céu hindu, é o melhor lugar para se comer. O próprio Nala cozinha para você. No outro céu, tem damas de vestido branco flutuando nas nuvens. Mas, se você gosta desse tipo de ambiente, deve ir para lá. Se você for para outro céu, terá problemas com virgens, mas não há bebida por lá. Então, se você gosta disso, vá para lá. Mas, como você vai para lá? Qual é o GPS para se chegar ao céu? Aconteceu numa escola dominical no Alabama. O professor da escola dominical estava a todo vapor. A plateia não era de adultos, era de crianças pequenas, mas ele estava a todo vapor. Então, no meio daquilo tudo, da coisa toda, o professor perguntou, o que você tem que fazer para ir para o céu? A pequena Maria se levanta e diz, se eu esfregar o chão da igreja todos os domingos, vou para o céu? Ele disse, absolutamente. Outra garotinha se levanta e diz, se eu dividir 50% da minha mesada com o meu amigo menos privilegiado, vou para o céu? Correto. E um garotinho se levanta e diz, se eu ajudar as pessoas necessitadas, eu vou para o céu? Correto. O pequeno Tommy, lá no fundo, se levanta e diz, você tem que morrer primeiro? Essa é a qualificação, sabe? Você tem que morrer primeiro. Quando você morre, dependendo da cultura a qual pertence, nós vamos queimá-lo, enterrá-lo, ou jogá-lo para os pássaros, uma dessas coisas nós faremos? O que você chama de meu corpo é apenas um pedaço deste planeta? É melhor colocá-lo de volta lá, quando tiver terminado? Quando você tiver terminado com este corpo, deve colocá-lo de volta na Terra, é a coisa mais ecológica a ser feita. Então, quando vai para o céu, obviamente, você não tem um corpo. Quando você não tem um corpo, o que você vai fazer com boa comida e virgens? Eu acho que não faz nenhum sentido. Então, eu estou dizendo, nos próximos 25, 30 anos, todos os céus desmoronarão. Já desmoronaram na mente da maioria das pessoas? Provavelmente, a geração passada estava pensando de forma ativa em ir para o céu. Vocês estão assim um pouco... vocês sabem que não vamos a lugar algum. Mas você tem um pouco de medo de negar isso? A próxima geração negará ativamente? Sim ou não? Seus filhos negarão com toda certeza? Então, os céus desmoronarão? Os céus podem desmoronar, mas a aspiração humana de experimentar algo mais não acabará. Quando esse anseio para experimentar algo mais se torna forte, a maneira como temos administrado esse anseio nos seres humanos é, não se preocupe se você está infeliz agora, mas se você não beber esta noite, quando for para o céu, os rios estarão cheios de vinho. Não em taças pequenas, nos rios. Então, essa esperança, quando ela desmoronar, já está desmoronando e nos próximos 25, 30 anos desaparecerá no mundo, quando isso acontecer, então, as pessoas se voltarão para as substâncias químicas em grande escala. O movimento já é enorme em todo o mundo. Então, agora, não é uma questão de moralidade, é apenas isso. Olhe nos meus olhos e veja, eu estou sempre chapado, mas nunca toquei em substância alguma. Mas eu estou o tempo todo chapado, todos nós estamos sentados aqui no mesmo salão, nós respiramos o mesmo ar, provavelmente nós comemos a mesma comida, mas neste momento, como eu estou internamente, eu não troco isso por nada no universo. Você me dá o mundo inteiro nada feito, porque isto aqui é maior do que isso, porque a experiência humana é gerada a partir de dentro. Se você assume o controle disso, você cria a experiência que deseja. Se você não assume o controle disso, acidentalmente você fica embriagado. Se a bebida funcionou bem, você fica embriagado, caso contrário, você fica outra coisa. Agora, se você assumir o controle da base de sua experiência, naturalmente causará a experiência mais agradável para si mesmo. Então, isso não tem nada a ver com bebida, não tem nada a ver com drogas, isso tem a ver com... Você assumiu o controle da sua vida ou você é um acidente? Se você é um acidente, a ansiedade é natural, não é? Se você é ansioso, você quer de alguma forma reduzir a intensidade da vida, pelo menos à noite? Se isso não for possível, pelo menos no fim de semana, você quer reduzi-lo um pouco? Veja, se a maior coisa que você tem em sua vida, nós deveríamos ser o ponto mais alto da evolução neste planeta? Sim. Comparado a qualquer outra criatura, nós deveríamos ser o ponto mais alto da evolução? Neste ponto de evolução, uma coisa que nos aconteceu é que, veja, fisiologicamente, nós não somos tão robustos quanto outras criaturas? Sim. A maior coisa que nos aconteceu é que nossa inteligência floresceu? Se nossa inteligência floresceu, verdadeiramente floresceu, então deveríamos, pelo menos, saber como tornar isto aqui absolutamente belo e agradável, não é? se a inteligência floresceu, se você quer criar o mundo que quer, não é importante que pelo menos você seja capaz de criar a si mesmo do jeito que quer? Se nem mesmo o que você quer acontece dentro de você, como é que o que você quer vai acontecer na sua vida? Não se trata, para a maioria das pessoas, não é que as suas vidas não estejam acontecendo do jeito que elas querem, nem mesmo a mente está acontecendo do jeito que elas querem, essa é toda a infelicidade. Aconteceu. Num determinado dia, uma moça foi dormir. Uma moça foi dormir. Durante o sono, ela teve um sonho. No sonho, ela viu um homem atraente, parado, e olhando para ela. Então, ele começou a se aproximar mais perto, mais perto. Ele chegou tão perto que ela podia até sentir sua respiração. Ela tremeu, não com medo. E então, ela perguntou, o que você vai fazer comigo? O homem disse, bem moça, o sonho é seu. O que está acontecendo na sua mente é a droga do seu sonho. Nem mesmo o seu sonho está acontecendo do jeito que você quer. Isso é um problema. Se o seu sonho estivesse acontecendo do jeito que você quer agora, você gostaria de beber? meu Deus, isto aqui pode fazer muitas coisas para você. Você não precisa de nenhuma ajuda externa. Se o seu sonho pudesse ser exatamente do jeito que você quer, você poderia se sentar aqui criando uma bem-aventurança absoluta para si mesmo? Sim ou não? Sim. Mas nem o seu sonho está acontecendo do jeito que você quer. É assim que é. Nem a máquina de sonhos está aceitando instruções suas. Então, a única maneira é matá-la. Não, não. Matá-la. Com entorpecentes, você está tentando matá-la. De alguma forma, você está tentando matá-la. Não está? Colocá-la para dormir. Isso, em termos de evolução, é um passo para trás. quando 90% da população do planeta bebem e usam drogas, digamos, você verá isso, a menos que façamos algo significativo nos próximos 15, 20 anos. Se fizermos algo significativo, isso pode mudar. Caso contrário, você verá nos próximos 60, 70 anos, 90% da população humana usarão algum tipo de substância química. 70% da população dos Estados Unidos supostamente estão sob medicação prescrita. 30% estão comprando nos becos, certo? As três principais indústrias do planeta são... As principais indústrias são... Armas e material bélico estão em primeiro lugar. Produtos farmacêuticos em segundo. Álcool em terceiro. Você é um beneficiário ou contribuinte? O álcool é a terceira maior indústria. Então, um... Veja. Um leva você para a morte. Outro finge trazer você de volta. Outro é 100% morte. Essas são as três maiores indústrias do planeta, maiores do que a comida. Você pode acreditar nisso? A indústria de alimentos no planeta, no final de 2015, era de 7,6 trilhões de dólares. A indústria farmacêutica era de 7,2 trilhões de dólares. Agora, acho que ela ultrapassou. Isso significa que estamos consumindo mais remédio do que comida? Fomos derrotados ou não? Com certeza fomos derrotados, não é? Então, provavelmente, daqui a cinco anos, a indústria do álcool será maior do que a indústria de alimentos. Isso significa que nós definitivamente fomos derrotados, não é? Então, não se trata de por que eu não deveria curtir isso. Eu estou dizendo, se você quiser realmente curtir esta vida, porque você não quer curtir a bebida, eu quero que você entenda, você quer curtir a sua vida, não é? Se você quiser curtir esta vida, eu vou lhe ensinar um caminho pelo qual você pode ficar super entorpecido, ao mesmo tempo super alerta. Como é isso para você? Olhe para mim. Estou o tempo todo bêbado. Mas, se você quiser, eu posso apenas ficar assim, desse jeito, a qualquer momento. Eu posso. Você nunca me viu. Eu posso ficar totalmente entorpecido a qualquer momento, porque o tempo todo eu estou ligado, o tempo todo plenamente consciente. É isso que precisa acontecer com a humanidade, não é? E todo ser humano é capaz disso. Eles simplesmente não prestaram atenção nessa direção, isso é tudo. Estão seguindo soluções baratas. Um pouco de fermentação adiciona combustível ao que já existe. Alguma fermentação multiplicará o bioma intestinal? Se você fermentar além de um certo ponto, então isso criará um bioma por si só, não auxiliando o seu bioma. Eu sei que este é um terreno perigoso para caminhar no mundo ocidental. Estas são as piores coisas para se comer? Qual é o efeito das comidas fermentadas na capacidade de percepção de uma pessoa? É algo que deveríamos evitar em certos casos? Um estudo recente mostrou que, na verdade, as pessoas que comem uma grande variedade de comidas fermentadas, comparadas a um grupo que otimizou a ingestão de fibras, o grupo com múltiplos componentes de comida fermentada, tiveram um maior, tiveram um melhor ecossistema intestinal e menos sinais inflamatórios com isso. O que eu recomendaria a todos é que, tão importante quanto seguir uma dieta predominantemente baseada em plantas, é incorporar diversas comidas fermentadas. Veja, qualquer fermentação de origem animal, quando digo fermentação de origem animal, há culturas onde a carne é fermentada, literalmente, apodrecimento é considerado gourmet. Há partes do mundo onde se come assim. Esta é a pior maneira de se comer, mas nessas culturas se tornou gourmet porque essas eram culturas que estavam em frio extremos ou isoladas do resto do mundo por longos períodos do ano. Se eles quisessem comer, eles tinham que aprender a comer e apreciar carne apodrecida, senão eles provavelmente estariam mortos naqueles tempos. Da mesma maneira, eu sei que este é um terreno perigoso para caminhar no mundo ocidental. Queijo, que também vem desse tipo de coisa. Quando o inverno chegava, as pessoas não tinham nada para comer, para manter suas calorias. A única maneira era o queijo. Todas essas são as piores coisas para se comer, se você me perguntar, se você estiver pensando em percepção. Quando olhamos para a percepção, a maneira de se olhar para ela é qualquer coisa que torne seu corpo pesado e opaco em sua experiência, que faça você sentir que seu corpo está se arrastando para digerir isso, não é bom para sua percepção. Porque o corpo é feito assim. Se qualquer atividade exige muita energia e esforço, as outras atividades irão diminuir. É simples assim. Suponha que você esteja usando seu celular para assistir a muitos vídeos. Quando você quiser fazer uma ligação, não tem mais energia, a bateria acabou. É exatamente assim. Você usa demais em um nível, o outro nível cai. Então, para manter o processo digestivo como um processo de sobrevivência, para mantê-lo onde ele deveria estar, nada mais, nada menos, isso é importante. Alguma fermentação multiplicará o biome intestinal de várias maneiras. Então, no que diz respeito à questão da comida fermentada, ela deveria estar sob seu controle. Por exemplo, no sul da Índia, uma substância fermentada que é consumida diariamente no café da manhã é o idli, a doça. Se você for para o norte de Bangalore, nós não o tocaremos. Pelo menos eu não toco, porque primeiramente o idli parece uma bola de golfe. No sul, o idli parece uma flor. Conforme você vai para o norte, ele se torna uma bola de golfe, você poderia brincar com ele. E eles não sabem como fermentar. Sempre fermentam demais. Então, no sul, toda... Está se tornando difícil lá também. Do contrário, toda mulher em casa saberia. Ela apenas tocaria com um mindinho assim. Não. Isso não pode ser usado. Elas simplesmente saberiam. Ou, se você não for muito sensível, se você cheirá-lo, se passar de um certo ponto, você saberá que está fermentado além de um ponto onde você não deveria comer. Então, esse tipo de coisa fermentada, sempre oferecemos às nossas plantas que estão brotando, porque elas brotam melhor quando recebem essa massa fermentada. Mas uma vez que percebemos que está fermentado demais e não comemos, a próxima coisa é a coalhada, ou o que vocês chamam de iogurte. Ela é fermentada somente durante a noite. Deve ainda estar doce. Se começar a ficar azeda, um pouco de acidez é aceitável. Se passar desse ponto, nós não comemos. Porque se você fermentar além de um certo ponto, ela criará um bioma por si só, não auxiliando o seu bioma. Um pouco de fermentação adiciona combustível ao que já existe, que é o seu estômago ou o seu canal alimentar é a fermentação. Mas é uma certa... Fermentação é uma certa cultura, certo? Essa é a palavra certa, doutor? É uma cultura. É uma certa cultura. Então, você quer cultivá-la de uma certa maneira que seja benéfica para você? Não simplesmente cultivá-la de qualquer maneira. Se seu estômago se sente como uma fábrica de cerveja, então, o quê? Você está falando sobre percepção? Se você está falando sobre percepção, seu estômago deveria enviar sinais para se tornar mais e mais alerta e afiado? Se te faz ficar assim, então, onde está a percepção? Então, uma coisa é, qualquer comida de origem animal que seja fermentada, nós normalmente não comemos de jeito nenhum. Se você precisar comer um pouco de coalhada, mas que seja fermentada só durante a noite, de seis a oito horas, se for verão, somente quatro ou cinco horas. É assim que fermentamos muito cuidadosamente. Se as pessoas quiserem ter uma refeição às 13 horas, em uma tarde de verão, elas a fermentarão de manhã às oito ou nove, porque as temperaturas estão altas. Se forem estações mais frescas, elas a fermentarão um pouco antes de ir para a cama à noite, e no próximo dia estará pronto. E essa coisa fermentada, como você a trata? Hoje em dia, isso se perdeu, e as pessoas em minha mesa, estou sempre tentando trazer um pouco de sensibilidade para isso. Nas nossas casas, se há uma coalhada que acabou de ser feita, você não pode simplesmente colocar uma colher assim. Você tem que gentilmente pegar por um lado. Sempre nos diziam, está viva, você tem que tratá-la gentilmente. Pegue apenas de um lado e use, porque é vida. Está vivo? Você não pode simplesmente mergulhá-la assim e colocá-la. Veja, os Estados Unidos da América têm muito a fazer. Eu compreendo o motivo de ter se tornado assim, porque é uma questão de 200, 250 anos. Quando eles chegaram, as pessoas chegaram aqui em uma terra selvagem, sentavam-se e comiam onde quer que fosse. Elas ficavam de pé e comiam onde quer que fosse. Mesmo hoje, elas estão fazendo isso, mas não precisam. Eles alcançaram um certo nível de educação, civilização, riqueza. Agora devem fazer o que é melhor para elas? Vou te contar minha experiência. Um dia, eu estava dirigindo em Washington, D.C., no distrito comercial, não na parte política, na parte onde os CEOs, advogados e outros estão. Não sei o que essas pessoas são. Talvez CEOs, todas jovens com menos de 35 anos de idade, todas jovens, obviamente, do tipo de pessoas da Ivy League. E olhando para a roupa delas e como elas são, são muito bem de vida. Estão todas em pé do lado de fora. Isso é por volta das 12h30, 12h45, acho que é a hora do almoço para elas. E tem um carrinho, talvez seja um, não sei, um cachorro quente ou alguma parte de cachorro ou parte de vaca. Algo está sendo vendido. Todos os homens e mulheres, muito bem vestidos, estão todos de pé, segurando a comida nas mãos, comendo. Abocanhando a comida com voracidade. Eu vi isso. E lágrimas vieram aos meus olhos. O que aconteceu com essas pessoas? Elas são bem de vida. Pelo menos, elas podem se sentar no chão e comer apropriadamente. Não, elas estão abocanhando a comida de uma maneira que nem mesmo um animal selvagem comeria. Isso não é bom? Sim. Como você come algo é tão importante quanto o que você come. Porque você e a comida não são duas coisas separadas. Seu corpo, a comida que você come, o solo em que você caminha, a água que você bebe, o ar que você respira, esses não são diferentes de você. É a mesma coisa aqui. Está apenas nos dando uma experiência individual. Se você tratá-la com tanto amor como você trata seus filhos, se você não consegue ver isso como divino, pelo menos, se você tratá-la com tanto amor quanto você trataria seus filhos, ela faria coisas fantásticas para você. Deve passar algum tempo sem petiscar, então saberá o que é a fome. Uma vez que você estiver faminto o suficiente, então você saberá o valor da comida, não é? Do contrário, você não saberá o valor da comida, o que ela significa. Simplesmente não coma por 24 horas. E então, quando alguém servir uma refeição, não engula imediatamente. Apenas sente lá, espere por dois minutos. Apenas olhe para a comida. Veja o que ela significa para você. É vida lá sentada no prato? Não alguma porcaria, não algum material, não alguma coisa. É vida? É a sua vida lá sentada no prato, não é? Se você vir os alimentos assim experiencialmente, a maneira como você lida com a comida vai mudar ou não? Sim, isso é tudo. Portanto, se você criar apenas uma semana onde você simplesmente, não se preocupe, se você vier, nós vamos consertar. Veremos como consertar isso para você. Se consertarmos de uma certa maneira, então, você verá que querer saber o que isto é irá se tornar de primordial importância em sua vida. Uma vez que existe a aspiração, tudo mais se alinhará. O céu e o inferno trabalharão para você. Eles começarão a trabalhar para você se a aspiração for grande o suficiente. Ninguém poderá detenir. O céu e o inferno está no prato, se a aspiração for grande o suficiente. O céu e o inferno está no prato. O céu e o inferno está no prato. Por que o inferno está no prato? 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 Por que o inferno está no prato?